E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Quinta Mística. Eu sou Francisco Júnior e hoje eu vou trazer pra vocês os biscoitinhos da sorte para o mês de julho. Fiquem aí que eu vou trazer os primeiros seis signos agora. Começando pelo signo de Ares, os arianos correram até agora pra desenvolver e aplicar todos os seus planos. Agora é a hora de se acalmar, arianos, com paciência. Todo o seu esforço e todo o seu trabalho renderá os frutos que você tanto espera. Touro. Toda essa tendência territorialista e pé no chão que os taurinos têm podem limitar os sentimentos taurinos. Essa é a hora de deixar os sentimentos fluírem. Sinta. Perceba aquilo que você sente e permita cada emoção e cada pequeno detalhe que aparecer na sua vida. Deixe as coisas fluírem naturalmente. Gêmeos. A dica para os geminianos é confiar na intuição. Muitas vezes os geminianos, por terem essa mente tão inquieta e que vive pelos ares, acaba desconfiando da sua intuição. Confie. Confie. Siga aquilo que a sua intuição está pedindo e as coisas vão caminhando e vão acontecendo de acordo com a ordem natural. Confie. Câncer. O sol está se despedindo aí da estadia no signo de vocês. Os sentimentos podem estar borbulhando, podem estar a todo vapor aí no coraçãozinho canceriano. A dica é, encontrem um local seguro pra entender tudo aquilo que vocês querem daqui pra frente. Pensar em tudo que passou talvez não seja o ideal nesse momento. Olhar pra frente agora vai ajudar vocês a fazer com que as coisas caminhem de maneira mais saudável. Leão. Se o sol está se despedindo de câncer, está dando boas-vindas pro signo de leão. E esse pode ser um período desafiador para os leoninos. Existem alguns aspectos acontecendo no céu que podem ser desafiadores pra esse signo. Mas os desafios não necessariamente significam sofrimento. Eles podem significar experiência. Então olhem pra esses desafios e amadureçam com eles. Essa é a dica. Virgem. Pode ser que algumas coisas saiam do controle do planejamento de vocês nesse mês de julho, virginianos. Pensar fora da caixa e colocar suas habilidades criativas pra jogo pode ser uma boa dica. Com certeza você vai lidar bem com as adversidades. Encerramos o nosso primeiro bloco e eu já volto com os próximos seis signos e os próximos seis biscoitinhos pra vocês.